E conforme você vai avançando no jogo, você vai conseguindo mais recursos, loot, que são as coisas que você dropa dos inimigos. Algumas delas você pode usar, algumas outras você pode colocar para vender. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Se você clicar aqui em Trade, você consegue ver a Stall. É onde você pode vender muitos desses itens que caem. Eu não vendo todos, às vezes eu guardo alguns para poder fazer o Cash Caravan. E aí depois é só você clicar aqui para poder coletar, porque todas essas Eden Coins que você adquire aqui vão te dar um fôlego para você poder continuar pegando poções, continuar fazendo refinos, sabe? Continuar fazendo melhorias no seu personagem em Rens. Você usa muito dessas moedinhas aqui. Outros itens você pode colocar por venda direta de Zen, como por exemplo cartas. Eu não tenho vendido muitas cartas não, apenas quando eu pego alguma coisa duplicada assim. Mas eu geralmente faço isso aqui, eu quebro ela, eu faço o Dismantle, para poder fazer melhorias nas cartas depois. Mas é assim que você pode usar aqui esse sistema aqui da Stall, para poder passar itens. E não é muito complicado, é só você mirar no item, selecionar ele e listar ele. Aí ele já fica aqui e quando ele vender ele vai brilhar ali para você clicar e remover. Tá bom? Remover não, né? Colher ali o seu Eden Coin.